Jair Bolsonaro diz que é presidente da França Mente e fala besteira sobre desmatamento no Brasil. O assunto agora com a Letícia Santini. O presidente Jair Bolsonaro rebateu as críticas do chefe de Estado francês, Emmanuel Macron, em relação à produção de soja no Brasil. Nesta semana, Macron afirmou que continuar dependendo do grão brasileiro seria ser conivente com o desmatamento e falou em produzir o grão na Europa. Em tom de ironia, durante a live semanal, Bolsonaro ofereceu mudas de árvores brasileiras para reflorestar a França. Pelo amor de Deus, seu Macron, não compre soja do Brasil porque assim você não desmata a Amazônia. Compre soja da França. A França produz soja 20% que a cidade de Sorriso produz aqui em Mato Grosso. Fica falando besteira aí, ô seu Macron. Não conhece o seu país. Fica dando pitaco aqui no Brasil. Na quarta-feira, o vice-presidente Hamilton Mourão, que também é coordenador do Conselho Nacional da Amazônia, já havia rebatido as críticas feitas por Macron. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento também se pronunciou. Em nota oficial, a pasta afirmou que a fala do presidente francês demonstra desconhecimento sobre os métodos de produção brasileiros. O comunicado ressaltou que a legislação ambiental brasileira é uma das mais rigorosas do mundo e que o uso de tecnologias reconhecidas ampliaram a sustentabilidade da produção agropecuária. O Ministério citou ainda a condição do país de maior produtor e exportador de soja do mundo, responsável por abastecer mais de 50 países com grãos, farelo e óleo. E a partir de agora, para comentar as notícias desta sexta-feira, conosco aqui no Jornal da Manhã, Paulo Figueiredo Filho. Paulo, e aí, concordou com as críticas feitas pelo presidente da França ao Brasil? Bom dia. Não é caso de desconhecimento, não. Não é que o Macron não conhece, não sabe, não conhece o país ou não conhece o seu próprio país. Também não é um caso só de agenda ambientalista com o objetivo de salvar o planeta. Está aí, está claro pelas próprias declarações do Macron, que o interesse aí é financeiro, é econômico. O interesse é que a Europa, a União Europeia e a França, preferencialmente, passam a ter as suas próprias plantações de soja e ocupem um pedaço maior desse mercado. Então, toda vez que o ouvinte ouvir essa questão de Amazônia, que vai ser um grande tema no noticiário de 2021, vocês reparem que esse vai ser o grande tema de tensão, o grande foco de tensão das relações internacionais do Brasil com o resto do mundo, com os Estados Unidos e com a Europa, vocês podem ter certeza que isso tem muito pouco a ver com salvar o planeta e muito a ver com outros interesses, dentre os quais essa questão de que os Estados Unidos também e Europa desenvolvam cada vez mais o seu setor agrícola, que, em condições naturais, sem intervenção governamental, é absolutamente incapaz de competir com a potência do agronegócio brasileiro. Então, fiquem espertos. Não tem nada a ver com pauta ambiental de verdade, não.